Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Daniela e trabalho com costura criativa desde 2017. E hoje eu vim trazer pra vocês mais uma ideia de fraldinha, tá? Fraldinha de boca que é muito útil, né? Toda mamãe utiliza bastante aí com o bebê, principalmente na fase que tá babando, né? E hoje eu vou ensinar pra vocês como que eu fiz essa fraldinha, né? É uma fraldinha de boca super útil, fica uma lembrancinha bem bacana pra tá dando de presente, tá? E é isso, vamos lá? Então, pessoal, hoje eu tô trazendo essa fraldinha aqui pra vocês, olha. É uma fraldinha estampada, tá? Eu fui comprar um material num site que eu gosto de comprar tecidos e aí eu vi que tinha essa fraldinha estampada. Aí eu falei, poxa, bacana, diferente, né? Tem essa daqui de dino, tem essa daqui de ursinho no mel, ó. E essa daqui de safária, tá? E aí eu paguei super baratinho, foi 11... Cadê o valor? Peraí. O quê? Foi 11,40, meio metro dela, tá? E aí a minha ideia inicial era o quê, gente? Era comprar ela pra fazer aquela fralda de boca que tem um prendedor de chupeta que tem aqui no canal o vídeo. Inclusive é um vídeo que é bastante assistido por vocês, tá? O pessoal gosta bastante. E aí eu pensei, vou fazer aquela fralda, né? Que é um modelo diferente, já veio estampadinho. Bacana, a fralda é de qualidade boa, como aquela da Maber, né? Quadriculada, olha, ela é bem grossa, ela não é transparente, tá vendo? E o preço dela eu achei super bom. Falei, então vou comprar, tá? Então meio metro, cortando ela naquele tamanho, é que eu esqueci, cortei todas. Ele ficou assim, deu quatro dessa fraldinha. Porém, gente, o que aconteceu? Quando eu cortei, né? Ela ficou assim, ó. Eu vi que tem sentido o desenho. Só que não tinha outra forma de eu cortar. Seria dessa forma mesmo, né? E aí eu vi que tem sentido e... O meu ascendente em virgem não permite esse tipo de coisa. Parece loucura, né? Mas realmente eu não consigo. Eu passei dias olhando pra ela. Já faz uns dias que chegou e eu tô olhando pra fralda, pensando o que eu vou fazer. Porque não consigo fazer aquela fraldinha assim, com os negócios assim, entendeu? A única que dá pra fazer aquela fraldinha é essa estampa aqui de safari, porque ela não tem sentido, né? Mas essa do dino e essa dos ursinhos, elas têm sentido e o meu lado... Meu lado de loucura não deixa. Aí, gente, eu fiz um teste, olha. Falei, eu vou cortar no meio. Cortei ela no meio. Peguei aqui. Em vez de ser quatro, vai ficar oito. Tá? E aí eu cortei e fiz assim, olha. Uma fraldinha de boca, num tamanho menor, porém super útil, né? Porque o bebê, quando tá naquela fase de tá babando, 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 babando muito, a mãe não dá conta com uma fralda. Então, tendo várias dessas assim, né? Menor, ela vai poder tá limpando e já botando pra lavar. Não ficar aquela lambança, né? Então, eu achei super bacana o tamanho, ó. Ficou num tamanho bom, ó. De 19 por 27. Não é um tamanho pequeno, é um tamanho bom. Tá? E aí eu resolvi fazer assim. Então, ao invés de ter quatro fraldas, vão ter oito. Então, eu vou montar um kit e aí eu quero mostrar pra vocês, ó. Porque se eu dividir o valor dela por oito, vai sair a 1,65 cada fraldinha dessa. Se eu montar um kitzinho com duas, três fraldinhas, dá super pra vender, assim. Não vai ficar um preço muito caro. E dá pra vender bastante, tá? Eu sempre tenho essas fraldinhas prontas. Aquele modelo que eu já ensinei. Eu sempre tenho pronta aqui no meu ateliê. Porque sempre aparece alguém querendo um mimo, né? Pra dar de presente. Pra um chá de bebê. Alguma amiga que tá grávida. Um parente que descobriu a gravidez. Ah, você tem uma lembrancinha pra dar de bebê? Tenho. Tenho a fraldinha. Então, de imediato, o cliente quando chega aqui já tem aquela fraldinha de boca que eu já ensinei aí. E aí a pessoa já leva, já tem aquilo pra levar. E depois pode estar encomendando outras coisas de enxoval de bebê, tá? Então, hoje eu vou ensinar pra vocês como que eu fiz essa fraldinha. Pra utilizar ela. Já estampadinha. Quem quiser saber onde eu comprei essa fralda estampada. Pode me perguntar aí nos comentários que eu vou colocar pra vocês, tá? Não é publi. Mas eu quero deixar registrado. Não vou deixar registrado no vídeo. Mas eu coloco lá nos comentários pra vocês. Tá? E é isso, olha. O que que eu fiz? O meio metro, você dobrando ele direitinho no meio, corta. Depois dobra de novo e corta. Vai dar quatro desse tamanho. Tá? Que é um tamanho maior. Porém, como elas têm sentido, eu não quero. Eu vou dobrar ela novamente no meio, ó. Dobro bem certinho. E corto. Então, ao invés de ter quatro fraldinhas, eu vou ter oito. Posso montar, inclusive, um kit de quatro fraldinhas, né? Aí eu pego aqui, ó. Um cone desse aqui. Ou a régua. O que você tiver aí que dê pra arredondar. Ah, então, gente. Eu vou arredondar. Por quê? Porque eu acho mais fácil na hora de passar o viés. Tá? Eu acho que facilita bastante. Além de tudo, eu acho que fica mais bonito. Mas se você quiser fazer quadradinha, fica à vontade. Tá? Eu pego aqui, ó. Um lápis 6B, 4B, 5B. Tanto que qualquer B aí. E risco aqui a pontinha, ó. É só uma pontinha. Tá vendo? E risco os quatro lados. Aí eu pego uma tesoura boa. Junto aqui a pontinha e já corto logo as duas de uma vez. Tá? Ó, é só um tequinho de nada. Só pra dar uma arredondadinha, ó. Fica assim. Aí sim elas vão ter sentido. Olha que fofura. E aí, gente. Eu cortei o viés assim, ó. Tá? Cortei de 3,5. Por quê? Eu gosto mais de 3,5 que fica uma bordinha mais fininha, mais delicada. Tá? Mas se você não tem muita prática no viés, você pode cortar com quatro. Que fica mais fácil ainda. Tá bom? E aí, gente. Aqui, ó. Eu peguei o tecido. Comprei aqui meio metro. Esse site que eu compro o tecido, ele vende de meio metro. Você não precisa comprar um metro de tecido. E aí, peguei aqui, ó. Minha régua. O meu cortador circular. Juntei as pontinhas aqui certinho. Medi 3,5. E cortei. Não cortei daquele modo enviesado lá, que faz o quadrado e não sei o quê. Não fiz nada daquilo. Eu corto assim mesmo. E dá certo. Se você não tem cortador e nem essa régua aqui, pega o teu centímetro, marca. Pega aquela réguinha lá da propaganda que tu ganhou. Risca, ó. E pega a tesourinha, mas aí deixa em menos camadas, tá? Prende com um alfinetinho e corta. Também dá super certo. Dá pra fazer. É só querer. Tá? Então, é isso, ó. Eu pego o tecido mesmo, ó. Quadrado, dobrado. E vou cortando. Então, vamos lá. Tô aqui, ó. Que é no comprimento do tecido, que é de um metro e quarenta. Deixa eu ver se tem um metro e quarenta. É isso mesmo, ó. Cortei no comprimento do tecido. De um metro e quarenta. Aí, eu pego aqui, ó. Tiro essa pontinha aqui. Né? Pra ficar mais bonitinho. Não tem segredo agora. É só passar o viés. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Talvez eu dê uma aceleradinha, tá? Eu faço isso agora na minha máquina de overlock. Como não é todo mundo que tem a máquina de overlock, então eu vou fazer, vou fazer na máquina comum. De costura, tá? Inclusive, quem tem só máquina doméstica, super dá pra fazer, tá? Ó, tá do avesso o tecido. Deixa eu puxar mais aqui. Tá do avesso o tecido da fraldinha, ó. Dobrei a pontinha aqui. Coloquei aqui no meio, que eu prefiro. Mas cada um faz da forma que quiser. E vou colocar aqui, ó. Rentinho aqui, ó. No calcador, tá? Um pezinho de máquina. Então, como eu uso a máquina industrial, ela tem meio centímetro o pé dela, o calcador, né? Então, dá super certo o três e meio. Se você tá numa doméstica, você corta quatro. Quatro centímetros. Porque aí a doméstica, ela tem 0,75, né? Então fica um viés mais larguinho. Mas não vai ficar feio, não, tá? Ah, e outra coisa que eu esqueci de falar. A escolha da cor, gente, vocês peguem aqui, né? Em cada estampa que vocês estão utilizando. Você pode colocar um laranja, um amarelinho, um azulzinho, tá? É só ver aqui que combina um bege. Ver a cor que combina com a estampa que você tá utilizando. E aí, eu tô usando liso justamente porque a fralda já é estampada, tá? Então, vamos lá. Ó, eu vou ajeitando aqui. Quando vai chegando aqui, ó, na lateral, na curvinha, né? Eu vou só ajeitando aqui, ó, encaixando. E vou costurando, ó, devagarinho, ajeito. Dou uns pontinhos, ajeito. Já passou a curva, tá vendo? Não tem segredo, não precisa cortar o tecido enviesado. Eu não vejo necessidade. Ó. Tá vendo? Eu vou puxando só a fraldinha aqui embaixo. E vou ajeitando ela, ó. Aqui é reto. Vou mostrar mais uma vez, ó. Tô segurando aqui o viés. E, ó, eu ajeito aqui a fraldinha, ó. Com o dedo aqui embaixo, ó. Eu vou ajeitando. Vou colocar vocês aqui do meu lado. Peraí. Ó. Aqui, ó. Tá vendo? Aí, quando eu chego aqui, ó, eu vou puxando a fraldinha, ó. Ajeito o viés e vou puxando a fraldinha, ó. Encaixando aqui, ó. Juntinho elas. Tá vendo? Ó, vou só puxando a fraldinha. Ó. E aí, ela faz a voltinha. Puxa aqui, ó. Já chegou no reto. Ó. De novo, ó. Só com o dedo aqui embaixo, ó. Na fraldinha. Tá vendo? Eu vou puxando, ó. Ajeito aqui. Eu acho que cada um descobre a sua melhor forma de costurar, né? Eu me identifiquei com essa. Mas, de repente, você vê outra forma aí e acha que é mais fácil do que essa que eu tô ensinando. Tá bom? É tudo a questão de prática. Ó. Vou deixar passar um pouquinho aqui. Vou cortar. Sobrou um pedaço ainda, que a gente pode emendar pra fazer outra. E aí, costura aqui. Tá vendo? Fica assim, ó. Tá? Então, gente. Isso é prática. É... Você treinar. Tá sempre fazendo. Tá bom? Agora, a gente vai desvirar. Vou até deixar vocês aqui, onde vocês estão. A gente vai desvirar, ó. E vamos ajeitar aqui. Eu faço assim. Mas se você achar... Eu... Mas... No começo, eu fazia isso. Eu ia lá... Colocava a tábua de passar a roupa. E passava aqui tudinho. Pra ajeitar. Com o tempo, a gente vai perdendo isso, gente. Porque a gente quer mais facilidade, né? Vou pegar aqui meus alfinetinhos. E aí, ó. Como que a gente faz, ó. Eu ajeito aqui. Tá vendo? Ajeito assim. E aí, eu venho aqui. Primeiro, nas partes retas. Eu deixo as pontas pro final. Primeiro, eu faço a parte reta. Dobro, ó. Tá vendo? Dobrei aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra ver. Dobrei aqui. Junto. Dobro assim, ó. E aí, você dobra por cima. Em cima daquela costura aqui de baixo. Que foi a que você fez. Então, eu acho assim que essa largura fica bem delicadinha, ó. Vou prender com o alfinete pra facilitar. Mas, geralmente, eu não prendo, tá? Eu já vou ajeitando e vou costurando. Mas, é o que eu tô falando pra vocês. Tudo é questão de prática. De você ir praticando, tá? Mesma coisa aqui, ó. Ajeito, tá vendo? Ajeito, ó. Coloco a mão aqui, ó. E ajeito. Tá? Aí, vou fazer aqui essa parte que é reta. Dobro. Ó. E prendo, tá? E vou fazer em tudo aqui. Aí, gente, aqui, ó. A bordinha aqui. A beiradinha aqui, ó. É só você encaixar, ó. Ela já vai se ajeitar. Tá? Ó. Tá vendo? Ela já se ajeita. Se quiser prender com isso daqui, ó. Também pode prender. Ó. Quando você faz as... As partes retas, o cantinho aqui já se ajeita automaticamente, ó. Tá vendo? 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 Esse finalzinho aqui eu não arrumei porque eu vou depois finalizar. Então, vamos lá. Vamos passar a costura. Ó. Vou começar aqui. Coloco um ponto mais bonitinho. Mais bonitinho que eu falo, gente, é um ponto mais largo. Que fica mais bonito no acabamento. Tá? Eu coloco geralmente no número 4. Ó. E vai passando a costura, ó. Tomando cuidado pra ver se tá pegando em cima daquela costura de baixo. Que a gente fez, tá? Você pode tá utilizando, assim, essa tesourinha pra ajeitar. Ou aquele agulhão. Ó. Tá vendo? Ó, chegou aqui no final, eu vou cortar essa linha aqui. Que foi onde a gente iniciou. Tá? Vou ajeitar aqui. Essa bordinha aqui. Beiradinha, né? Beiradinha, né? Faço o retrocesso, ó. Pronto. Tá passado o... Viés na volta toda. Tá? Vou passar ela, gente. É muito importante passar as fraldinhas. Pra assentar essa costura aqui, tá? Pra ficar um acabamento mais bonito. Um acabamento mais perfeitinho. Que o nosso cliente merece isso, né? Tá? Além de ficar visualmente, esteticamente, muito mais bonitinho. Então, eu vou passar todas elas. E eu já venho aqui mostrar pra vocês. Como que eu montei o meu kitzinho. Tá bom? Então, pessoal. Nossa fraldinha ficou assim, olha. Que eu já passei. Que eu já dobrei. Aí ela deu uma amassadinha, tá? Olha. Eu fiz essas duas embalagens pra guardar, tá? Essa daqui eu fiz assim, olha. Deixa eu mostrar como que eu fiz. Coloquei a fraldinha assim, ó. Dobradinha. Aí eu enrolei ela. E coloquei aqui, ó. Tá vendo, ó? Nessa embalagem aqui eu coloquei... Essa embalagem aqui eu fiz com telinha vôlei. Eu coloquei três dessa fraldinha, tá? São as três do Dino. Com a bordinha diferente. E nessa daqui eu coloquei duas. Fiz no plástico cristal 020, tá? Esse plástico aqui é bem baratinho. Então dá pra fazer bastante bolsinha e ainda assim cobrar baratinho, tá? É uma lembrancinha super fofa. Bacana, a mamãe vai gostar e eu gosto de coisas que a gente possa utilizar depois, né? Esse daqui, por exemplo, a mãe pode usar essa bolsinha aqui pra guardar um documento, pra guardar um remedinho. Qualquer coisa da criança ela pode utilizar pra guardar, né? Então não vai ser uma embalagem que vai ser descartada. E essa daqui também. Essa daqui também pode estar guardando alguma coisinha aqui dentro. Uma roupinha que ela queira guardar da criança. Porque tem uns furinhos, fica super aleijada, né? Pra quem é mãe de menina dá pra guardar as xuxinhas. De cabelo, pra quando for viajar, né? Levar, tá bom? Então a nossa costura de hoje foi essa, tá? Essa fraldinha super fofa. Quem quiser saber onde que eu comprei a fralda, pode deixar nos comentários que eu vou responder, tá? E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like. Comenta, compartilha, fala pra mim. O que que vocês querem ver mais aqui no canal que a gente tá gravando pra vocês. Tá bom? Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.